Com isso, os hospitais filantrópicos catarinenses vão contar com um reforço financeiro para o atendimento à população. As 110 entidades vão receber um total de R$ 190 milhões até o final deste ano. A parceria é o primeiro passo na criação de uma nova política hospitalar que prevê repasses de até R$ 300 milhões a partir do ano que vem. As assinaturas foram realizadas durante reunião com os diretores dos hospitais filantrópicos do Teatro Pedro Ivo em Florianópolis. O governo entende que a saúde dos catarinenses tem, dizer que se muito se comentou a respeito do veto, da legislação, o veto é um veto técnico e nem por isso se deixa de investir aquilo que a própria lei preconizava que se investisse. Então o governo vai trabalhar sempre nessa linha de medida, de perquerir sempre da constitucionalidade dos atos, seja do legislativo, seja do executivo, no sentido de fazer as entregas para os catarinenses, mas de uma forma muito correta dentro da técnica e dentro da legislação. Para firmar os convênios, as entidades beneficiadas devem ser contratualizadas para a execução de serviços de saúde e possuírem o certificado de entidade beneficente de assistência social na área de saúde, concedido pelo Ministério da Saúde a pessoas jurídicas de direitos privados sem fins lucrativos. Na avaliação dos gestores dos hospitais, os novos recursos vão dar fôlego para enfrentar as dificuldades financeiras até a implantação da nova política hospitalar, que está em elaboração na Secretaria do Estado da Saúde. O presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, Altamiro Bittencourt, também reconheceu o avanço na relação do governo do Estado com as entidades de saúde. Os hospitais filantrópicos são responsáveis por 70% dos atendimentos via SUS em Santa Catarina. Acreditamos que para o 2020, que a gente vai construir juntamente com o governo do Estado, trará soluções evidentes e que vai tirar nós desse sufoco. Eu dizia um tempo atrás que os hospitais filantrópicos estavam na UTI. Hoje estamos saindo da UTI. A Secretaria de Estado da Saúde trabalha na elaboração de uma nova política hospitalar para Santa Catarina, que será a base para a distribuição dos recursos públicos aos hospitais a partir do ano que vem. Segundo o governo, trata-se de uma organização para aplicar os recursos públicos de forma mais eficaz e com melhores resultados.